Segurança reforçada. O acesso a essa área somente mediante a implementação da modrana. O trabalho no Senado não parou, mas as reuniões das comissões permanentes foram canceladas e a visitação proibida. Nos corredores, só servidores do Senado, assessores, a imprensa credenciada e parlamentares. A senadora Ana Amélia foi a primeira a assinar a lista de oradores inscritos para falar. A senadora queria ser a primeira? Não, eu cheguei no plenário pra me inscrever com uma comunicação na diária, mas cheguei cedo, cheguei meio dia e trinta. Mas como era também a ordem de chegada, eu também aproveitei a oportunidade pra ser a primeira inscrita, porque era por ordem de chegada. Então cheguei doze e trinta e aí vale, Deus ajuda quem cedo madruga. Já a senadora Gleisi Hoffmann chegou cedo para a sessão, mas na lista de oradores é a quinquagésima quarta. Não tem ideia de que horas a senhora vai falar, porque vai ser tarde. Próximo ao plenário, para a fernalha de cabos, equipamentos de rádio e TV. Corre, corre pra garantir a melhor imagem, a informação mais rápida. Tecnologia que ajuda, mas também aumenta a responsabilidade. Opinião de quem acompanha o processo de impeachment de um presidente pela segunda vez. Quanto mais a tecnologia melhora, você ganha responsabilidades novas e isso tudo leva você a trabalhar mais e de uma maneira diferente. Tudo na disputa pelo ouvinte, né? Esse é o objetivo. O ex-deputado e jornalista Fernando Gabeira também trabalhou no primeiro impeachment em 92. Havia muitos discursos, mamãe, a saudação à mãe, a avó e tal. O texto era um pouquinho melhor, mas era a mesma coisa. Mas agora eu acho que apareceram, com a inipresença da televisão, uma tentativa mais de se comunicar pelas imagens. Então, um número maior de bandeiras, um número maior de happenings. Às vezes, um voto em que o sujeito explodia uma bomba de papel picado, entende? Coisas desse tipo que aproximam muito mais o impeachment de um espetáculo do que naquela época. Além dos brasileiros, dezenas de jornalistas estrangeiros vieram acompanhar a votação. O tapete azul virou uma babel. Pela presidenta Dilma Rousseff. É um dia histórico para esse país. A jornalista chinesa falou do interesse da China nessa votação. O Brasil sempre é um país importante para o mundo, também para a China. Temos muitos projetos de cooperação, então os veículos chineses também acompanhamos sempre o processo. O Brasil sempre é um país importante para o mundo, também para a China.